Oi gente, então o vídeo de hoje é uma tag, é uma tag sobre maquiagem, eu achei bem legal essa tag e ela se chama 16 perguntas sobre maquiagem. Eu vou estar lendo aqui no notebook, então se eu estiver olhando pra baixo ou pro lado assim, é porque eu vou estar lendo, tá? Então se você quer conferir essa tag e as respostas que eu dei, vem comigo. Bom, primeira pergunta, você tem dois minutos pra sair de casa? Qual o único produto que passa no rosto? Eu vou falar dois produtos quando normalmente eu não saio de casa sem, que é corretivo e rímel. Então, eu tô com quando normalmente eu acordo, eu estou com muito aqui roxo, muito escuro, eu preciso passar um corretivo, então eu passo aqui e um rímel, que eu acho que é o mais que eu necessito. Meu cabelo tá uma coisa. Dois, qual o teu tipo de pele? Meu tipo de pele é pele normal, tá? Então não é oleosa, nem mista, é normal, graças a Deus. Quatro, qual o teu hidratante favorito e por quê? Bom, vou tentar perguntar aqui, já que tá aqui que eu gravei um vídeo, então eu vou mostrar. Eu tô usando faz muito tempo um de rosto, é esse aqui da Avon, Creme Facial Hidratante Clareador. E eu mostrei pra vocês várias vezes. Eu tô querendo comprar o desse aqui de pepino, tá acabando esse já, meu segundo vidrinho e falam que é muito bom, então eu quero comprar o de pepino desse. Cinco, já teve algum problema com acne? Já, normalmente eu tenho quando tá perto pra descer pra mim, sabe? Então me dá algumas espinhas, aliás minha pele está um pouco atacada hoje por causa disso. Seis, algum produto de maquiagem te causou acne ou alergia? Eu não me lembro ao certo se me causou alguma coisa, algum produto específico, mas eu acho que já, mas eu não lembro qual produto que foi. Sete, você prefere base ou corretivo? Eu prefiro corretivo porque eu uso mais no dia a dia, então base eu uso mais pra sair, festa, essas coisas. Oito, prefere blush ou bronzeador? Eu prefiro blush, aliás eu tenho um favorito, só que não está aqui no momento, se não eu mostrava pra vocês, na Natura, o rosa claro, muito bonito ele. Nove, qual a tua marca preferida de batom e porquê? Olha, não tem uma marca preferida de batom, mas eu gosto do batom, eu tenho um batom da Fenza, esse vermelho, aliás, que eu estou usando, é da Fenza, ele é o 03 e eu gosto bastante dele. Gosto bastante dos batons da Obaticário, eu tenho o da linha da Intense, da quem disse Berenice, são de ótimas qualidades, gosto bastante. Quatro, marca... Dez, cílios alongados ou volumosos? Eu prefiro volumosos por o fato de eu usar óculos, então se eu ficar com cílios muito alongados, eu vou ficar batendo aqui na tela, tá? Se eu estou olhando um pouco pra trás, gente, eu estou vendo se eu estou aparecendo no vídeo, tá? Desculpa, eu tenho mania. Onze, duas marcas preferidas para produtos de cabelo e duas para maquiagem. De cabelo, eu gosto bastante dos produtos da Monange e eu estou gostando bastante também de creme para pentear, o da gota dourada, eu comprei pra experimentar e estou gostando bastante. De maquiagem, eu gosto muito das marcas da Avon e pra sombra, assim, eu estou gostando muito da Jasmine, as sombras são mega pigmentadas, 3D, sabe? Eu tenho... amando muito, de verdade. Doze, prefere comprar maquiagem em lojas físicas online? Com certeza, em lojas físicas, porque aí eu posso experimentar, ainda mais que for produtos de pele básico, corretivo, pó, eu preciso experimentar, senão eu tenho medo de errar. Treze, já usou ou usa receitas caseiras para pele e cabelo? Já usei, mas não uso mais. Tipo, algumas coisas para hidratar, a única coisa que eu faço caseira mesmo é, tipo, limpar pele e hidratação caseira normal com produtos de tal. Quatorze, costuma dormir maquiada? Eu tenho um péssimo hábito de, às vezes, dormir maquiada. Eu, quando chego de algum lugar, eu tenho que ir direto e tirar maquiagem, porque depois eu faço alguma coisa com preguiça. Mas, eu confesso que, às vezes, quando eu chego de festa, alguma coisa assim, eu não tenho paciência e durmo de maquiagem. Isso é um péssimo hábito. Não tem esse hábito, gente. Algumas vezes eu já fiz isso e não é legal. Quinze, o que você aconselha para comprar quem quer começar a usar maquiagem? Bom, eu aconselho a ter um pouquinho de cada. Por exemplo, compra um corretivo, uma base um pouco mais barata, um pó. Não precisa ter, nossa, um milhão de pó, um milhão de base e um milhão de corretivo. Então, um pó, um corretivo, uma base. Se você for uma pessoa muito novinha, assim, nem a base precisa, eu acho. Um kitzinho normalzinho de sombra, um rímel e pronto, sabe? Acho que já tá bom. Um hidratante bom também é legal. Sabe aqueles kits que já vem o pó, que vem as sombras, batom, não sei o que? Também é bem legal que vem blush, vem tudo. Então, pra quem tá começando, é legal pra aprender a usar a maquiagem, não gastar dinheiro à toa e tal. Dezesseis, qual produto que deseja muito comprar, mas não compra por ser muito caro? Eu desejo comprar algumas coisas da MAC, alguns batons, só que eu não tenho coragem de pagar o preço que vale, por exemplo, 60, 70 reais no batom. Eu não tenho coragem, sabe, com meu dinheiro comprar, assim. A Naked, mas tem as réplicas, que é mais barato, eu acho que eu acabo comprando. Então, é algumas maquiagens da MAC que eu queira comprar, mas não tenho coragem de pagar o valor, sabe? Então, gente, essa foi a tag. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui pra mim, se inscrever aqui embaixo, apertar no gostei, me seguir no Instagram que eu vou deixar aqui, no Twitter e curtir a fanpage. Não deixe de entrar no blog, que esse mês está tendo post todos os dias, tá bom? Me contem o que acharam dessa tag. Super beijo e até o próximo vídeo.